Fala galera, aqui quem fala é o Igor trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, estou aqui trazendo mais um comentário, galera E esse, galera, é... pra quem não conhece, Andrew Garfield foi o ator do espetacular Homem-Aranha, galera Então, galera, teria o terceiro filme, galera, em 2016, né, mas já que o Andrew Garfield teve um desentendimento com a Sony, galera Ele acabou com o seu sonho e deixou triste muitos fãs, galera Então, galera, pra quem não sabe, o filme do espetacular Homem-Aranha lançou em 2012, galera E a saga foi até 2014, galera Se tivesse... se ela fosse completa, seria muito legal Em 2016 teria o terceiro filme, né, mas não deu Como a saga do espetacular Homem-Aranha foi cancelada Aí agora veio o Homem-Aranha de volta lá com o ator Tom Hayland É, espero que eu tenha pronunciado direito Ele... a aparição de Tom Hayland foi no filme do... É... Capitão América Guerra Civil em 2016 Agora em 2017 É... Agora vai ser o filme dele sozinho, galera Né... Isso... Aí... Estamos tentando comparar como é que vai ser o 3 O bom é que não passou nem o 2 e já queremos comparar o 3 Aí, já temos a fotografia do Homem-Aranha preto Então, galera, pensaríamos que seria incrível Então, galera, falou, galera, só esse comentário, falou! Tchau, tchau!